Da onde vem o Rafael Silva? Cara, eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Fui pro Paraná com dois meses de vida só Em Rolândia, no interior do Paraná, do ladinho de Londrina Calma, Chico E aí... Não é nome? Conheço o Rolândia É, ele passou por lá, pô Passei por lá, Rolândia E aí, vivi lá até os 17 pra 18 Tava participando de um brasileiro em Brasília O pessoal de São Paulo me viu lutando lá Me convidou pra fazer um teste aqui em São Paulo No Projeto Futuro Que funcionava ali no Ginásio do Irapuera Amalre veio de lá, Thiago Camilo E aí o pessoal me convidou pra fazer um teste lá Eu tinha essa vontade de seguir É um ginásio, é um centro ali, onde tem várias Ali tinha várias lugaridades rolando Tinha alojamento Só que agora tá meio desativado Jura? Eu cheguei a fazer matérias lá, reportagens lá Quero que volte muito lá, é muito legal Com várias modalidades lá E aí comecei nas categorias de base Em 2008 fui pro Pinheiros Comecei a ir bem nas categorias de base Que é um clube que tem tradição Mas como que o judô entrou na sua vida de moleque? Você começou quando você despertou esse interesse? Meu avô me colocou no Karatê Quando eu era pequenininho, 5 anos Era esse rolê de... A minha vizinhança ali era uma geração um pouquinho mais velha da galera Então, pô, sofria um pouco ali na rua Levava umas porradas E aí meu avô me colocou no Karatê pra eu aprender a me defender Ah, então não foi bobagem o que eu falei antes? Não, mas é isso mesmo E aí no Karatê me ensinaram que não era legal brigar Tipo, dá uma evitada na briga que é legal E aí eu fiz Karatê até os 12 anos Mas você sempre foi grandinho Sempre fui o maiorzinho Mas eu era novinho, né? Então só tomava uma pancada E aí com 12 anos Meu professor de Karatê se mudou pra Espanha Pra trabalhar assim Precisava de grana e tal Parou de ter aula de Karatê na minha cidade lá E no mesmo local começou a ter aula de Judô Então a galera do Karatê meio que migrou pro Judô todo mundo Me convidaram Eu comecei a praticar uma atividade física assim Pra me sentir melhor e tal E aí com esse tamanhão me adaptei muito bem Fui dando bem Fui fazendo Paranaense e tal Ganhei a vaga pra ir pra esse brasileiro E aí eu fui convidado pra vir pra São Paulo